Olá, meus queridos irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui em mais um momento de oração. Nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração e também eu vou trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tenho certeza vai te edificar bastante, tá bom? Então, antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar neste botão que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você clique no sininho e depois selecione a opção todas, porque se você não clicar ali, você não receberá as notificações assim que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todo dia, cinco horas da manhã, quatro horas da tarde e oito horas da noite. Eu tenho feito a oração da manhã, uma mensagem à tarde e também a oração da noite às oito horas, tá certo? Irmãos, eu quero começar lendo pra vocês uma frase muito conhecida que Davi disse no Salmo quarenta e dois, ele começa dizendo que ele tem fome e sede de Deus, ele era um homem muito apaixonado pelo senhor e ao mesmo tempo ele disse, ao mesmo tempo muitas pessoas ficam me perguntando, onde está o seu Deus? Isso tinha deixado ele muito angustiado, ele vivia chorando, porque ele passava por muitas lutas assim como eu e você, é por isso que os livros de salmos, eles nos confortam tanto, porque a gente se identifica muito com as palavras de Davi e dos outros salmistas e aqui no versículo cinco, ele diz assim, ó, por que você está assim tão triste, ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus, amém? Irmãos, vocês que estão agora desanimados, eu tenho uma palavra pra te dizer, você não é diferente de ninguém, você não é diferente dos homens da Bíblia, das mulheres da Bíblia, quando nós vemos Davi, muitas vezes se lamentando, é porque ele estava desanimado mesmo, ele queria parar, ele queria desistir, mas ele perseverou, nós vemos que quando o filho dele, Absalão, quis tomar o seu trono, ele se rebelou contra o próprio pai, Davi teve que fugir, ele se escondeu no meio da mata, então foi uma provação tremenda, foi algo muito difícil, nós vemos também na vida de Moisés, quando Deus chamou Moisés para liderar aquele povo e tirá-los da escravidão do Egito, ele atravessou o mar vermelho e eles entraram naquele deserto, só que quando ele estava ali no deserto, há tanto tempo, ele começou a se cansar da caminhada e então ele fez uma oração dizendo, senhor, eu não aguento mais, esse fardo está pesado demais pra mim, tira a minha vida. Irmãos, naquela hora o senhor disse a Moisés, eu mesmo o acompanharei. Irmãos, Deus falou com ele de uma forma íntima e Deus disse, eu mesmo vou acompanhar você, ainda que ninguém esteja ao seu lado te ajudando, ainda que você se sinta sozinho, eu não vou te abandonar, mas isso nos mostra que até mesmo os heróis da fé, homens que eram muito usados por Deus, eles ficavam desanimados e por fim nós vemos o exemplo de Elias, Elias quando fugiu de Jezabel, aquela mulher cruel, ele desejou a própria morte porque ele não estava aguentando mais a caminhada e o que será que nos deixa tão desanimado assim? Pode ser porque as nossas orações parece que não são respondidas, pode ser que o tempo da espera está demorando demais, pode ser que os planos que a gente fez não deram certo e aí a gente vai desanimando, mas irmãos, eu tenho certeza, quando nós buscamos ao senhor, ele renova as nossas forças. A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Quando nós decidimos clamar ao senhor e buscá-lo de todo o coração, nenhuma oração fica sem resposta, o senhor sempre vem ao nosso socorro, amém? Antes de nós orarmos, eu quero ler só mais uma passagem que o próprio Davi disse aqui no salmo cinquenta e um, depois que Davi, ele cometeu o pecado do adultério, ele se deitou com uma mulher chamada Batseba e ele acabou enviando o marido dela na frente da batalha pra ele morrer. Davi estava cegado pelo pecado e se Deus não mostrasse pra ele o seu pecado, talvez ele nem voltaria mais para os caminhos do senhor. Por isso Davi, quando ele caiu em si e ele se arrependeu, ele escreveu o salmo cinquenta e um, eu sugiro que você leia depois aí na sua casa e neste salmo, ele faz uma oração muito sincera, olha o que ele diz no versículo dez, ele disse assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Olha isso, irmãos, aqui nós vemos Davi falando o seguinte, Deus, me dá de novo um coração que se alegra na tua presença, um coração disposto a obedecer e ele finaliza dizendo, olha, se o senhor me ajudar, se o senhor tiver misericórdia de mim e não retirar de mim a tua presença, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe o que que Davi estava reconhecendo? Que enquanto ele não estivesse novamente alinhado com Deus, ele não poderia sequer trazer pessoas pra perto de Deus. Irmãos, só consegue libertar alguém, aquele que já é liberto. Eu só consigo falar de Deus pra vocês aqui, se primeiramente Deus agiu na minha vida e já teve vários momentos na minha história em que eu vi a mão de Deus, Deus me renovando, Deus me fortalecendo, eu já estive no fundo do poço, eu sei como é lá, é um lugar frio, escuro e a gente só consegue encontrar saída olhando para o alto. Irmãos e é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para o senhor, perguntar para ele se existe algo dentro de nós que precisa ser mudado, que precisa ser renunciado, porque somente quando nós alinharmos o nosso coração com o de Deus, é que nós teremos paz de verdade, tá certo? E por isso agora eu quero orar por você, nós vamos levantar um clamor, nós vamos falar do fundo da nossa alma, Deus me socorra, tira de mim esse desânimo, tá bom? Se você puder, fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença mais uma vez. Ó meu Deus, eu quero te agradecer, porque se não fosse o senhor, nós não estaríamos aqui. Pai, quantos agora estão me ouvindo? Estão completamente desanimados, parece que perderam a força, perderam a esperança, não querem mais viver neste mundo, mas senhor, eu creio que o senhor pode renovar a nossa fé, eu creio que o senhor pode nos tirar do fundo do poço. Oh, aleluia, meu pai, a tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Quando somos fracos, é aí que somos fortes. Senhor, nos sustenta em tuas mãos, carrega-nos no colo se for preciso, mas meu Deus, não nos deixe morrer neste deserto. Pai, eu oro, senhor, por essas pessoas que estão desanimadas, líderes de ministérios, pessoas que já assumiram um cargo, senhor, na igreja, na obra e agora não conseguem mais, senhor. Oh, Jesus, eu creio que o teu Espírito Santo está se movendo aqui entre nós. Eu creio que é no momento da angústia que o senhor se faz mais presente. Assim como Davi orou, senhor, traga de volta a alegria da salvação e então ensinaremos os caminhos do senhor aos pecadores e eles se voltarão para ti. Pai, esta jovem que está desviado dos teus caminhos, este homem que está preso no pecado da promiscuidade, oh, senhor Jesus, livra-nos das cadeias espirituais, aleluia, pai, eu venho te pedir, senhor, renova a nossa fé, que a gente venha ter um dia abençoado, que a gente venha sentir a tua presença o tempo todo, meu Deus, livra-nos das tentações, das pessoas que nos colocam pra baixo, livra-nos, Jesus, das pessoas que nos afrontam, muitas vezes o inimigo tem tentado nos desencorajar através delas, mas senhor, neste momento, eu repreendo toda obra maligna, tudo que foi levantado contra essas pessoas e eu sei, meu pai, que o senhor está agora enviando os teus anjos e o senhor está acampando esses anjos ao nosso redor e nenhum mal nos sucederá, nenhum mal vai atingir a nossa casa, porque o senhor é o guarda de Israel, que não dorme e nem cochila, oh meu Deus, assim como o senhor mudou a vida de Davi, muda a nossa história também, senhor, assim como o senhor mudou a vida de Moisés, de Elias, que estavam tão desanimados e assim como os outros homens e mulheres também estavam e o senhor renovou a força deles. Pai, eu te peço, traga a paz, o descanso e também pai, nos livra da preguiça. Quantos agora, pai, estão deitados, não tem força pra se levantar e a tua palavra diz que quando nós somos preguiçosos, a pobreza bate a nossa porta, a gente não produz nada, nada dá certo, mas eu creio, meu pai, que o senhor está levantando um exército aqui agora, um povo forte e poderoso, um povo guerreiro de fé que vai desbravar, que vai crescer espiritualmente e que vai permanecer firme no teu caminho cada vez mais em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus, amém? Oh, meus amados, como é bom buscarmos a Deus, não é verdade? A gente se fortalece e eu não conheço uma pessoa sequer que dedicou um tempo buscando ao senhor, ouvindo louvores, lendo a palavra que permaneceu desanimado para o resto da sua vida. Em algum momento o Espírito Santo vem e tira a pessoa dessa situação e eu creio que a partir de agora, Deus vai começar a fazer isso na sua vida, chega de preguiça, chega de desânimo, simplesmente continue trilhando nos caminhos do senhor. Irmãos, eu sei que muitos de nós tentamos prosseguir, mas muitas vezes não conseguimos e por causa disso, eu criei um movimento chamado Jornada da fé, onde você recebe os meus três livros digitais e neles você vai ver o senhor falando contigo através da palavra dele, nesses livros você vai aprender a orar, você vai aprender a entender a palavra da maneira correta e você também vai receber lições práticas pra você colocar no seu dia a dia e ter a sua vida transformada, tá bom? Então é só você acessar jornada da fé ponto com ponto BR ou clicar agora aqui no link que está na descrição e você já vai poder ter acesso a esses e-books e assim também você estará ajudando do meu ministério pra que a gente alcance mais e mais vidas, tá bom? Então vai lá, clica agora e eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe, um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto